Olá! Hoje vamos falar a respeito da síndrome dolorosa miofascial. Eu vejo muito chegar a esses casos aqui no consultório. Cada dia está mais comum as pessoas terem essa síndrome. Como que se identifica essa síndrome? São nódulos, pontos gatilho, pontos tensos, durinhos no músculo do paciente. Então, nós temos um músculo com fibras, actina e miosina. E com a tensão, o excesso de tensão, essas fibras vão ficando muito contraídas. E com isso, essa contração vai formando esses nódulos musculares. E esses nódulos, esses pontos gatilhos são muito dolorosos. Quando você apalpa, o paciente sente muita dor. A dor pode estar localizada no lugar do ponto gatilho ou pode estar irradiando para outros pontos. Na fibromialgia, a gente vê muito os pacientes com essa síndrome dolorosa miofascial, com esses pontos gatilhos, com esses pontos sensíveis e doloridos. Então, como que é feito o diagnóstico? É através do exame clínico, da palpação. O médico ou o fisioterapeuta pode estar diagnosticando esses pontos gatilhos e aí diagnosticar a síndrome dolorosa miofascial. O que acontece para tratar essa síndrome? É através da massagem de liberação e manipulação miofascial. É uma massagem específica para desativar esses pontos, esses nódulos, relaxar essas fibras musculares. E depois, após a massagem, depois de desativar esses pontos, a gente também trabalha com os alongamentos leves. E o paciente também pode estar aí fazendo compressas de água morna, de duas a três vezes por dia, compressas de 20 minutos, que ajuda muito a relaxar esse músculo, a ajudar a desativar esses pontos gatilho. É bem benéfico. Em alguns casos, eu também gosto de estar usando o ultrassom, porque também ajuda muito a relaxar esse músculo, a diminuir a inflamação, a diminuir a dor. Mas a massagem de liberação e manipulação miofascial é o que eu acabo mais utilizando, do porquê é muito boa, melhora muito rápido a condição do paciente. Essa síndrome costuma acometer acima de 40 anos com mais frequência, porém, todas as idades podem desenvolver esse tipo de problema. Eu já cheguei a tratar de crianças bem pequenas com esses problemas. Porque o que acontece? O excesso de exercício físico pode levar a essa síndrome. Exercícios repetitivos podem levar a essa síndrome. Exercício muito vigoroso, pegar alguma coisa no chão de mau jeito, mas também a tensão, o estresse, a ansiedade, o nervosismo também pode levar a essa condição dessa síndrome dolorosa miofacial. Então, nós temos aí, desde o fator psicoemocional, o estresse, a tensão, a ansiedade, a má postura no trabalho, em casa, nos estudos, os exercícios repetitivos, pegar coisas de mau jeito, de má forma, do chão, coisas muito pesadas, também pode dar pancadas, né? Tombos, contusões, pancadas, também pode dar. Então, aí tem um monte de coisas aí que pode dar. Exercício, excesso de exercício físico também pode dar. Sobrecargas nesse músculo também pode dar. Então, a gente tem aí, desde fatores físicos, mecânicos a psicoemocionais, que pode estar aí associado, desencadeando essa síndrome dolorosa miofacial. A massagem de liberação é o que eu mais utilizo para tratar. A cada sessão, o paciente tem uma melhora muito significativa. Então, hoje é esse o recadinho a respeito da síndrome dolorosa miofacial, que cada dia mais está chegando. Eu estou vendo muito nódulos musculares nos pacientes, estou trabalhando muito com isso já faz algum tempo. Então, esse é o recadinho, a dica do vídeo de hoje. Você que gosta de dicas de saúde e bem-estar, que quer transformar a sua vida, viver bem, viver melhor, entra no meu canal Doutora Michelle Cunha no YouTube. Se inscrevam lá para ficar por dentro das novidades. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um grande abraço e até o próximo!